Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Graças ao nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrínico Tricô e Crochê. E na videoaula de hoje, iremos aprender a fazer este lindo, um lindo porta-saco. É muito fácil, rápido de fazer, divertido e econômico, tá? Você vai precisar de um pouquinho de barbante de duas cores, vou estar usando aqui o verde mesclado e esse pink, os dois fios 6, apesar de serem de marca diferente, mas não tem problema, tá bom? Então, duas florzinhas dessa, nós vamos usar duas florzinhas rasteiras, uma argola, é o material que nós iremos usar, e uma agulha para crochê número 4, tá bom? A florzinha você pode fazer com restos de linha ou até de barbante. Eu fiz aqui com restos de linha, tá? A linha que eu usei foi a Charme, tanto para fazer a folhagem, quanto para fazer a flor, usei a Charme. Tem a descrição, na descrição do vídeo, tem o vídeo, a aula dessa florzinha, tá bom? Só você descer aí a barrinha, que você vai encontrar o link, só fazer ela. Para esse porta, duas florzinhas dela. E uma tesoura para o arremate, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, essa é uma série que eu estou fazendo de um kit econômico, onde nós vamos começar por o puxa-saco, depois nós vamos ter o porta-pano de prato e, por último, o paninho de prato, o barradinho do paninho de prato. Essa série é uma série que você vai usar para vender, fazer suas vendas e vai montar uns kitzinhos, tá bom? Já tudo completinho, tudo combinando. Fica mais fácil para você vender. Eu espero, sim, espero que tenha ajuda também vocês. Lembrando, se você não é inscrito no canal, aproveita aí, pega esse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho. Quando a vez que aparecer aqui as notificações, você possa estar por dentro das nossas videoaulas. E também tem as nossas redes sociais, é só você seguir a gente, tá bom? Que nós estamos sempre conectados. Eu espero vocês em todas as minhas. Então, pessoal, por hoje, vamos parar de conversar. Bora comigo, vem crochetar. De posse a uma flor, uma florzinha sua, você vai entrar aqui em qualquer um dos leques. E vai fazer um leque de três pontos altos. Aí, você vai colocar um ponto. Ó, lembrando, eu sempre começo assim. Pra quem já está acostumado com as minhas videoaulas, eu começo assim, tá? Se você não gosta de começar assim, ou não sabe começar assim, nós temos um... Uma dica aqui no canal, uma dica Vapt Vult, que você vai aprender a fazer este ponto assim, tá bom? Agora, se você também não gosta, eu não quero fazer desse jeito. Não gosto, não gostei. É só você amarrar com seu barbante, prender e fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu gosto de começar o meu primeiro ponto alto sem correntinha. Mas, esse é o critério. Fiz um ponto alto, vou fazer mais dois. Aí, esse barbante que eu tô usando aqui, eu fiz o seis, tá? Não sei se eu falei na introdução. Aí, você vai fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Aí, a florzinha, se você quiser fazer também ela no mesmo barbante, não tem problema. Eu usei a linha, porque eu tinha uns restinhos de linha, então, eu gosto de aproveitar. Aí, ó, você fez... Vamos botar aqui, né? Ó, fez um leque, né? Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Veio para o espaço sem correntinha alguma e fez três pontos altos. Laça sua agulha, vá para o próximo espaço sem correntinha alguma. Fez outro, três, um conjuntinho de três pontos altos. Laça sua agulha, sem correntinha, vá para o leque. E repita o leque. Faça três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Feito os três pontos altos no mesmo local, nós ficamos assim. No lado do nosso square básico, né? Nós vamos aqui de novo. Laçamos a nossa agulha nesse espaço sem correntinha. E com... Nesse espaço aqui, sem correntinha alguma, você vai colocar três pontos altos. Laça a agulha novamente, vá para o próximo espaço. Três pontos altos. Sem correntinha alguma, laça sua agulha, vá para o leque e repita um leque de três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Nós estamos assim, ok? Agora, nós vamos terminar o restante da carreira. Você vai repetir a mesma coisa aqui e aqui, e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Se você começou com três correntinhas, você vai finalizar com uma terceira correntinha. Vai contar um, dois, três, e finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer o restante da minha carreira e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Olha como que está o nosso square. Esse aqui é básico, né? Aí, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio do nosso leque. Chegando no meio do nosso leque, você vai subir três correntinhas. Você vai repetir o leque, fazendo mais dois pontos altos. Duas correntes. E no mesmo local, três pontos altos. Sem correntinha alguma, você vai pra esse espaço, que também não tem correntinha, e vai fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, laça a sua agulha, vai pra o próximo espaço, que também não tem correntinha, e faça três pontos altos. Faça uma, duas, e três. Vá para o próximo espaço, e faça também três pontos altos. Laça a sua agulha, vá para o leque, e repita o seu leque, fazendo três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. Todos no mesmo local, fazendo assim, leque sobre leque. Ficamos assim. Tá vendo? Então, agora, as demais carreiras vão ser todas assim, e sem modificação, tá? Quando você, aí você vai terminar essa carreira, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer agora, repetir esse lado, do mesmo jeito que fizemos aqui, os três lados que estão faltando. Terminando essa carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo, vai caminhar até o seu leque, vai repetir o seu leque, subindo três correntinhas. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Repetir o leque. Aí, aqui em cada espaço que não tem correntinha, sem correntinha, você vai continuar, e vai colocar três pontos altos em cada espacinho. Aqui, na primeira carreira, nós tínhamos dois. Aí, agora, nós estamos com três. E na próxima, nós teremos com quatro. Você vai terminar essa carreira, fazer mais duas iguais, e nós voltamos aqui com um... Pra montar o nosso puxa-sapo. Aí, você vai fazer o quê? Pegar a outra florzinha, a outra flor, vai repetir o mesmo processo, só que nessa florzinha aqui, você não vai fazer quatro carreiras. Você vai fazer três carreiras e voltar. Tá? Essa aqui, você vai fazer as quatro carreiras, vai arrematar o seu fio e reservar. Vai pegar essa, vai repetir a mesma coisa que você fez nessa, e vai fazer três carreiras, e não corta o fio, e volta no vídeo. Tá bom? Vou fazer aqui, terminar a minha, fazer as quatro carreiras. Vou fazer a outra, até a terceira carreira, não arrematar o fio, e volto com vocês. Prontinho, voltei, já fiz aqui, terminei aquela com vocês, fiz a outra até a terceira carreira, ok? Estamos com dois square. Aí, você vai pegar aqui, essa que nós estamos na terceira carreira, vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do seu leque. Vai subir três correntinhas. Vai fazer a metade do seu leque. Certo? Estamos assim, com a metade do nosso leque. Vamos pegar o outro square, vamos colocar ele no avesso, vamos pegar esse aqui também, avesso com avesso, e colocamos assim. Com a metade do seu leque aqui feito, você vai aqui nesse leque aqui, e vai colocar um ponto baixo. Ok? Vai vir, e vai terminar a outra metade do seu leque. Terminada a metade do seu leque, voltamos no square que já tá terminado, e vamos fazer aqui nesse espaço que não tem correntinha, um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, laça a sua agulha, vá para o espaço que não tem correntinha desse outro square que nós estamos terminando, e vamos fazer três pontos altos. O que nós estamos fazendo é emendando este square, esta lateral. Vamos para o espaço que não tem correntinha do seu leque, e vamos fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, volta para o próximo e faça um ponto baixíssimo. Faça a sua agulha, e faça três pontos altos. Vá para o próximo espaço, e faça um ponto baixíssimo. Voltamos para cá, e vamos fazer três pontos altos. Voltamos para lá, e vamos fazer três pontos altos. Voltamos para lá, e vamos fazer três pontos altos. Voltamos para lá, e vamos prender com um ponto baixíssimo. Laçamos a nossa agulha, chegamos aqui no nosso leque, e vamos fazer metade do nosso leque. Feito a metade do seu leque, você vai, vamos lá para o outro leque, e vamos prender com um ponto baixo. Laçamos a nossa agulha, e vamos fazer a metade do nosso leque. Agora, você vai fazer aqui normal, como se estivesse terminando a carreira, e chegar aqui, você vai fazer só a metade do seu leque. Tá bom? Nós estamos assim, nós já montamos aqui. Então, você vai caminhar aqui, e normalmente, agora, vai fazer aqui, e chegar aqui, você vai fazer só a metade do leque. E nós voltamos. Pronto, já terminei aqui, ó, fiz a metade do meu leque. Agora, eu vou pegar o outro lado do square. Pegar aqui, bem no meio deste leque aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos a costura aqui, agora, nós vamos pegar, dobrar ele, trazer pra cá, e fazer a costura aqui. Então, estou com a metade do meu leque, vou aqui, vou prender com um ponto baixo. Lacei a minha agulha, eu vou fazer a outra metade do meu leque. Feita a metade do meu leque, vou para o próximo espaço, e prendo com um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, e neste espaço, faço os três pontos altos. Vou para o outro, para o outro square, e prendo com um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, volto para esta flor, e faço mais três pontos altos, nesse espaço que não temos correntinha. Vou para o espaço da outra, e faço, prendo ele aqui, com um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, volto para cá, e faço três pontos altos. Vou para o próximo espaço, e faço um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, vou para, volto aqui para essa aqui, que essa aqui não tá terminada, e fazemos três pontos altos. Vamos parar para a outra, que já está terminada aqui, e vamos só prender com um ponto baixíssimo. Laçamos a nossa agulha, e voltamos para cá, fazendo mais um conjuntinho de três pontos altos. Laço a minha agulha, volto aqui para o meu leque, e faço a metade do meu leque. Volto para lá, e prendo com um ponto baixo. Venho para cá, novamente, e termino o meu leque. Terminei o meu leque, agora eu vou terminar esta carreira aqui, vou continuar fazendo aqui, normalmente, tá? Em cada espacinho que não temos correntinha, nós vamos colocar três pontos altos. Chegar aqui, já tá finalizado o nosso leque, você vai ter três pontos altos aqui, e vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Não vai cortar o barbante, e nós voltamos, tá bom? Terminamos aqui, o que você vai fazer agora? Agora, você vai vir caminhando com um ponto baixíssimo, até chegar aqui na divisão. Cheguei aqui na minha divisão, vou subir três correntinhas. Vou colocar aqui agora, dois pontos altos. Estamos com um conjuntinho de três pontos altos. Vamos pegar e ir direto para cá, sem correntinha, e vamos fazer um conjuntinho de três pontos altos. Voltando, vamos novamente para cá, e vamos fazer um conjuntinho de três pontos altos. Esta carreira será toda assim. Onde nós temos o espacinho, será o conjuntinho de três pontos altos. Aí, aqui na divisão, quando chegar aqui, ó, você vai fazer três pontos altos aqui, e vai vir direto para cá, para a divisão, e vai fazer os três pontos altos. Tá bom? Vai finalizar aqui, dá toda a volta. Você tá dando a volta agora. Mas, a toda a volta, vai finalizar com um ponto baixíssimo. E eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar aqui nesse espaço que nós não temos correntinha. Caminhei aqui. Cheguei aqui. Vou subir agora, três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo local. E outro ponto alto no mesmo local. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou para esse próximo bloquinho aqui vazio. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui, novamente, vou fazer um leque de dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo local. Uma, duas, três, quatro. Vou para o próximo espaço e coloco um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou para o próximo espaço e faço um leque. Duas correntinhas e um leque, né? E dois pontos altos que está faltando para completar o nosso leque. Então, você vai fazer essa carreira todinha desta maneira. Que leque? Separado por quatro correntinhas. Vou fazer aqui a minha. Chegar aqui, vou finalizar. E volto com vocês. Pronto, finalizei aqui a minha carreira. Deu certinho. A contagem de pontos deu certinho, ok? Aí, agora, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do seu leque. E você vai repetir essa carreira. Vai fazer, vai subir três correntinhas. Um ponto alto no mesmo local. Dois pontos, duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo local. Repetindo leque sobre leque. Vai fazer de novo quatro correntinhas. Vai vir aqui no seu ponto baixo. E vai colocar um ponto baixo. Vai subir quatro correntinhas. Vai vir no seu leque. E vai fazer ele novamente. Então, esta carreira vai ser toda assim. Chega aqui no final. Você vai finalizar com ponto baixíssimo. E vai caminhar aqui novamente para o meio do seu leque. Tá bom? Vai dar toda a volta. Chegando aqui, você vai caminhar com ponto baixíssimo. Vai vir já aqui pro meio do seu leque. E já pode fazer um lequezinho. Tá bom? Aí, eu volto com vocês. Prontinho. Já voltei. Essa carreira aqui vai ser praticamente igual a outra. Só vamos aumentar o número de correntinhas. Já fiz aqui o meu leque. Aí, eu vou fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou no meu ponto baixo e vou prender com ponto baixo. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou repetir o leque. Você vai fazer esta maneira por toda a sua carreira. Vai finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro leque. Se você quiser trocar de linha, eu vou trocar. Vou colocar um verde. Aí, pega a seu critério, tá bom? Aí, eu já vou cortar meu barbante aqui. E vou voltar com vocês já com outra cor de barbante, tá? Aí, fica a critério de vocês. Se quiser continuar com a mesma cor, ou trocar a cor também. Então, vamos lá. Vamos terminar essa carreira e já voltamos. Cheguei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Já arrematei aqui meu barbante. Já estou com outro barbante. No caso, é o verde. Vou colocar... Subir aqui. Um ponto alto. Se você quiser fazer dessa maneira bem, como eu sempre falo, tá bom? Se não quiser, é só fazer as três correntinhas e prender aqui. Aí, eu faço três correntinhas. Volto aqui. Voltei aqui e vou fazer um picô. Um ponto alto. Laço a minha agulha, faço outro ponto alto. Mesmo locão. Subo três correntinhas e faço um picô. Novamente. Laço a minha agulha. Subo novamente. Faço outro ponto alto aqui. Subo três correntinhas e faço um picô. Mais um. Laço a minha agulha, faço um ponto alto. Subimos três correntinhas e fazemos um picô. Já estamos com quatro pontos. Precisamos de sete. Vamos agora para o quinto. Uma, duas, três e faço um picô. Laço a sua agulha. Vamos para o sexto. Uma, duas, três e faço meu picô. Vamos para o sétimo. Ficamos assim. Com sete pontos altos e seis picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Aí, você vai fazer uma correntinha. Vai laçar a sua agulha. Tá vendo? Lacei a minha agulha. Vou colocar um ponto alto aqui. Uma correntinha. E vou repetir a mesma coisa aqui neste leque. São sete pontos altos e seis picô. Tá bom? Faça esses aqui. Aí, quando nós vamos soltar aqui, bem aqui assim. Eu vou voltar com vocês que nós vamos fazer um, nós vamos colocar a nossa argola, mas sem costurar. Tá bom? Vamos pregar direto aqui. Então, você faça aqui os sete pontos altos e os seis picô. Faça uma correntinha, coloque um ponto alto aqui e eu volto com você. Prontinho, voltei aqui com vocês, ó. Já tô aqui, já fiz os meus sete pontos com o picô. Ficamos com os um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs e os sete pontos. Fiz aqui uma correntinha, fiz um ponto alto aqui no ponto baixo. Já estou com a minha argola na mão. Então, nós vamos pregar ela direto aqui, ó. Temos aqui, pegamos ela assim, puxamos aqui e vamos fazer ponto baixo. Aí, nós vamos caminhar com ponto baixo nela todinha. Vamos deixar ela cheinha de pontos baixos. Estamos caminhando. Vou fazer toda aqui a minha argola, olha. Tá todinha de ponto baixo. Por que eu já gosto de fazer assim? Porque aí não tem costura e eu já tô vindo, vindo direto na última carreira. E já tô pregando a minha argolinha. Se você não gosta de argolinha ou não tem argolinha, você pode subir aqui 15 correntinhas e deixar 15 correntinhas e voltar a prender com ponto baixíssimo. No mesmo local do ponto. Tá bom? Aí, se quiser dar a volta nela de ponto baixo, dá a volta nela de ponto baixo e continua o que nós vamos fazer. Que ela vai ficar mais firme. Prontinho. Tô com ela todinha fechada aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui? Pra ficar bem juntinho aqui, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Vou fazer um ponto, opa. Vou fazer um ponto baixíssimo. Pegando assim, ó. Ela vai ficar bem justinha. Ficamos aqui com a nossa argola já pronta. Aí, nós vamos dar continuidade. Vamos laçar a nossa agulha. E vamos continuar no mesmo processo que nós temos feito aqui. Ah. E já esqueceu. E pra passar pro outro leque, você faça também uma correntinha, tá? Aí, aqui você vai pegar e vai fazer os sete pontos altos. E o picô. Tá? Então, vai ficar com sete pontos e seis picô. Como você fez aqui. E os restantes, você vai fazer dessa mesma maneira que você fez aqui. Quando chegar aqui no último, né? Um ponto alto aqui, uma correntinha. E fecha aqui com ponto baixíssimo. E já corta o seu barbante. E já pega o seu barbante novamente da cor do corpinho. E vamos para fazer a parte do fundo aqui. Do nosso puxa-saco. Então, vamos lá. Prontinho. Já finalizei aqui, ó. Já fiz. A agulhinha, ela não vai ficar bem no meinho, tá? Mas ela vai... Aí, quando você colocar o cordão que for franzir. Ela vai ficar perfeitinha aqui. Tá bom? Vai ficar bem certinho. Aí, agora, você vai fazer o quê? Com o seu fio da cor do seu corpinho, do seu puxa-saco. Nós vamos... Prender ele aqui em uma das divisórias. Vou prender do jeito que eu sempre prendo. Você prenda do jeito que você melhor se adequa. Aqui, bem na divisão. Na costura aqui. Vou chegar aqui, eu vou colocar três pontos altos. Se você não gosta de fazer dessa maneira, ou não sabe, você prenda com... É... Com... Prenda o seu barbante e suba três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Feito. Três correntinhas, três pontos altos. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Então, essa carreira é só isso, tá? Você vai fazer em cada espacinho, três pontos altos, sem correntinha nenhuma. Chegando na divisão, aí, quando você chegar aqui, você vai fazer três pontos altos aqui. Vai pular direto pra cá na divisão e fazer a mesma coisa. Três pontos altos, sem correntinha nenhuma. Vai fazer isso por toda a sua volta, tá bom? Assim, os quadradinhos de três pontos altos. Vai chegar aqui, vai fazer até aqui, vai fechar com ponto baixíssimo aqui. Aí, você vai caminhar com ponto baixíssimo até aqui, e vai subir três correntinhas e repetir essa carreira. Essa carreira, assim, de três pontos altos, esses bloquinho, você vai fazer por quatro carreiras assim, tá bom? Vai dar continuidade, quatro carreiras assim. Terminando as quatro carreiras, você já pode arrematar o seu fio e pegar o fio que nós vamos fazer o babadinho no final, tá bom? Então, essa aqui não tem, então, não tem segredo. É só assim. Aí, quando chegar aqui, quando chegar aqui, linda, o que que eu vou fazer? Você vai caminhar, prendeu aqui com ponto baixíssimo, vai caminhar, vai vir até o próximo espacinho, vai subir três correntinhas e vai fazer intercalado. Onde não tem ponto, você vai colocar ponto. E vai pular direto pro próximo. Todos sem correntinha, tá bom? Por quatro carreiras assim. Vou fazer as minhas quatro carreiras e volto com vocês já com outro barbrontinho. Já voltamos aqui com o nosso puxa-saco. Já finalizei toda a minha carreira, né? É agora que nós vamos fazer uma carreira todinha de ponto baixo. Com o barbante da outra cor, você vai pegar em qualquer um dos três pontos altos aqui que nós fizemos, qualquer um dos espaços, tá bom? Não interfere, a posição não interfere. Aí, você vai vir aqui no primeiro, vamos supor, vir aqui nesse, vamos colocar um ponto baixo. Aí, no próximo, um ponto baixo. Então, vai ser ponto baixo pra cada ponto alto que temos aqui nessa carreira. Cada quadradinho desse aqui de três pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto. Tá bom? Eu vou fazer toda aqui a minha carreira de ponto baixo. Quando chegar aqui, você finaliza com um ponto baixíssimo. E nós voltamos, ok? Voltei, prendi aqui com um ponto baixíssimo, certo? Aí, eu vou fazer uma correntinha. Vou para o próximo ponto aqui na minha frente e vou colocar um ponto baixo. Ficamos assim. Vou subir três correntinhas. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Estou agora com três argolinhas de três correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou pular dois pontos, e no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laçar a minha agulha, e no mesmo espaço, eu vou colocar outro ponto alto. Vou pular dois pontos, no terceiro, vou colocar um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, vou pular um ponto, e no segundo, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, vou pular um ponto, e no segundo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou pular um ponto, e no segundo, vou fazer um ponto baixo. Estou novamente com três argolinhas, uma, duas, três, após o V aqui, ok? Vou laçar a minha agulha e vou fazer outro V. Lacei a minha agulha, pulo dois pontos baixos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Subo quatro correntinhas, laço a minha agulha e no mesmo local eu coloco outro ponto alto. Sem correntinha alguma, eu pulo dois pontos, eu vou para o terceiro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, vou para o segundo e faço um ponto baixo. Aí, novamente, uma, duas, três correntinhas, pulamos um ponto, vamos para o próximo e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulamos um ponto, vamos para o próximo e fazemos um ponto baixo. Já estamos, novamente, com três argolas. Laçamos a nossa agulha, pulamos dois e vamos fazer um ponto alto. Agora, nós já estamos aqui, chegamos aqui nesse espaço. Vocês estão vendo que não vai dar, né? Então, nós vamos contar e vamos ajustar aqui no final. Chegamos aqui no final, vocês estão vendo, ó, aí eu vou fazer quatro correntinhas, né? Vou colocar um ponto alto aqui, vou pular dois, vou colocar aqui nesse terceiro, né? E vou prender ele com um ponto baixo. Só que eu tenho que deixar o meu V bem aqui, eu tenho que pregar ele, ele tem que vir aqui mais pra frente. Então, aqui eu vou ficar faltando um, dois, três, três, é, contando aqui essa aqui, que foi uma correntinha, né? Vamos contando com só esses três aqui. Vai ficar sobrando três pontos. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar. Então, eu vou colocar um ponto a mais aqui, um ponto mais aqui, um ponto mais aqui. Aí, vai dar certinho. Aí, então, eu volto aqui, desmancho, tá? Eu sabia que ia dar assim, mas eu quero voltar com vocês, porque chega aí o final, ai, Lila, deu errado. Isso, não só nesse trabalho, mas em vários trabalhos que você pode fazer também o ajuste. Tá bom? Aí, eu faço três correntinhas, né? Que depois do meu V, ao invés de eu pular um ponto só, eu vou pular dois. Aí, uma, duas, três, ao invés de pular um ponto só, eu vou pular dois. Uma, duas, três. Ao invés de pular um ponto só, eu vou pular dois. Estamos com três argolinhas novamente, né? Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Aí, agora, eu vejo se eu preciso ajustar ainda. Uma, duas. Se eu pular dois aqui, eu vou colocar um ponto alto aqui. E vai sobrar os três aqui. Aí, não tem problema, tá bom? Então, aqui, eu vou pular dois, normal. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou colocar um ponto alto no mesmo local. Vou direto aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Tá bom? Fiz o meu ajuste aqui. Não tem problema, não vai dar diferença no seu trabalho. Tá bom? Olha só. Agora, o que você vai fazer? Vai vir caminhando com ponto baixíssimo, vai fazer... Vai caminhando com ponto baixíssimo na primeira correntinha da terceira argolinha. Vai fazer uma correntinha e vai prender nesse mesmo local com um ponto baixo. Vai subir três correntinhas. Vai colocar um ponto baixo aqui no primeiro ponto, na próxima argolinha. Uma, duas, três. E um ponto baixo na próxima argolinha. Agora, nós vamos ficar com duas argolinhas ao invés de três. Laçamos a nossa agulha. Chegamos aqui no V. No V, você vai colocar sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. E sete. Aí, você vai vir aqui na sua agulha e vai colocar um ponto baixo. Vai contar três correntinhas. Vai vir aqui na sua próxima argola e vai colocar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vai colocar um ponto baixo na próxima argola. Ficando, novamente, com duas argolinhas. E aqui no V, nós estamos com sete pontos altos. Chegamos aqui no V novamente, vamos repetir. Colocando, fazendo aqui, sete pontos altos dentro do nosso V. Aqui, ele vê que nós fizemos um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aí, você vem aqui na próxima argolinha e coloca um ponto baixo. Este processo, você vai repetir esse processo que nós fizemos aqui, ó. Os sete pontos altos, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. E repete sete pontos altos. Você vai repetir por toda a sua volta. Chegando aqui, né? Você vai colocar um ponto, ó. Chegando aqui, depois que você terminou o seu V, colocou os sete pontos aqui. Você vai vir direto aqui e vai pregar com um ponto baixíssimo. Ok? Vou fazer toda a minha carreira. Não tem segredo, tá? Que nós fizemos aqui, só repetição. Vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês pra fazer a última carreira. Chegamos aqui, finalizei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro eu irei colocar um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Vou colocar um ponto baixo aqui na próxima. Vou laçar a minha agulha, colocar um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. Vou subir três correntinhas e fazer um picô. Lacei a minha agulha, um ponto alto no próximo ponto alto. Uma, duas, três. E faço um picô. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou repetir. Três correntinhas e um picô. Um ponto alto aqui no próximo ponto. Três correntinhas e um picô. Um ponto alto no próximo ponto. Três correntinhas e um picô. Um ponto alto no próximo ponto. Três correntinhas e um picô. Um ponto alto aqui no último ponto, ok? Então, nós ficamos agora com seis pontos, não, sete pontos e seis picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No último, nós não vamos colocar picô. Aí, você vai vir aqui, direto aqui na correntinha, e vai prender com um ponto baixo. Vai subir três correntinhas, vai aqui na próxima argolinha, e vai prender com um ponto baixo. Cheguei aqui novamente, vou repetir o que eu fiz aqui, vou repetir aqui, tá bom? Vou fazer esse processo por toda a minha carreira. Quando chegar no final aqui, vou cortar o meu barbante e venho com vocês pra darmos os detalhes finais. Prontinho, já voltei aqui com vocês, com nossos acabamentos. Olha, eu fiz dois cordões, dois cordões de correntinhas. Eu fiz aqui na cor pink mesmo, tá? Mas, você pode também fazer na cor verde, ou no rosa mais clarinha, na cor que você quiser fazer. Até um branco aqui é combinar, tá bom? Aí, eu coloquei, fiz dois cordões de 80 correntinhas. Um pra cima, outro pra baixo. Centralizei e passei. Esse aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Este aqui, eu coloquei bem aqui no centro da primeira carreira de leques, tá bom? Aí, eu coloquei bem aqui no centro do leque, tá vendo? O leque aqui, o leque bem do centro, que ele tá bem rente com a flor. Aí, eu ajustei o tamanho certinho, puxo, dou um lacinho, tá pronta aqui, essa parte. Aqui em cima, aqui embaixo, quer dizer, eu peguei, também fiz o cordão de 80 correntes. Centralizei e passei aqui na última carreira de bloquinhos, a carreira anterior ao ponto baixo, tá vendo? A última carreira. Aí, eu centralizei, ficou rentinho aqui com a nossa flor, passei o cordão e tá assim, tá bom? Ah, na florzinha, eu coloquei uma meia pérola em cada lago da florzinha, tá bom? Lembrando que na hora que você for centralizar aqui, ó, a argolinha tem que ficar aqui pro lado que vai na parede, tá? E o lacinho pra cá, pra frente, tá bom? Então, por hoje, pessoal, é só. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, tá bom? Se você gostou, se inscreve aí no canal. Se você não é inscrita, ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligadinho, porque esta é a primeira aula do nosso kit econômico, tá bom? O kit econômico vai ser composto de um puxa-saco, um porta-guardanapo, ou porta-pano de prato, e um pano de prato. É o kit econômico, tá bom? Então, nós vamos fazer ele, que dá pra você fazer com restinhos de barbante, fazer colorido, que nem esse aqui. Agora, nós fizemos com essas cores. Mas, além, eu tenho vários restinhos de barbante. Dá pra você fazer uma carreira de cada cor, e emendando, 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 e ficar um divertido puxa-saco, tá bom? Olha só. Gostei muito do resultado, espero que vocês também tenham gostado. Então, por hoje, pessoal, é só. Ah, lembrando, se você fazer esta peça por esta videoaula, manda pra mim por e-mail. Vou deixar o e-mail aí na tela, tá ok? Aí, me segue também lá no Instagram, vou gostar muito de seguir vocês, curtir também as postagens de vocês, que eu gosto muito de olhar o perfil das pessoas, dos meus seguidores, né? E através dos perfis de vocês, nós temos ideias novas pra fazer nossas videoaulas, porque um ajuda o outro. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço, e até a próxima aula, e como eu tenho dito sempre, é um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo, um grande beijo, e como eu tenho dito sempre,